Na reunião da Comissão de Saúde, os deputados aprovaram a proposta que trata sobre a celebração de convênios entre os hospitais filantrópicos e o governo de Santa Catarina. O projeto de autoria do deputado Valdir Cobalchini permite que a certidão negativa de débitos federais seja dispensada quando o hospital filantrópico for o único do município. É de extrema proeminência o repasse de recursos estaduais à rede filantrópica, vez que é responsável pelo atendimento de 77% da população que utiliza o Sistema Único de Saúde em Santa Catarina. É de conhecimento de todos os parlamentares desta Casa Legislativa as dificuldades operadas pelos hospitais filantrópicos em Santa Catarina, dando uma dimensão da importância dessa medida que está sendo pleiteada, principalmente nesse momento em que se unem todos os esforços na rede hospitalar. O autor do projeto explicou o motivo de ter apresentado a proposta. A motivação se deu em função de uma iniciativa da própria Secretaria da Saúde, diante de algumas dificuldades de repasse a alguns hospitais filantrópicos. Então, foi uma, digamos que uma encomenda da própria Secretaria da Saúde e o projeto de lei para facilitar o repasse a todos os hospitais que, alguns de forma, inclusive, excepcional, se sugeriu que nós fizéssemos esse projeto de lei. O colegiado também aprovou a matéria que institui o Márcio Borgonha como mês de conscientização sobre o mieloma múltiplo.